Olá pessoal, venho para esta notícia envolvendo a apresentadora Patrícia Poeta e da Zilu, ex-Dezezé de Camargo. Mas antes, peço para vocês que se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho de notificação para receber todos os nossos conteúdos. Gente, a Patrícia Poeta voltou a ser assunto nas redes sociais. A comandante do encontro da TV Globo acabou protagonizando um momento inusitado durante o programa desta quinta-feira. Tudo aconteceu quando a sucessora de Fátima Bernardes acabou ficando no vácuo, ao vivo. A Global perdeu a paciência com a produção do Matinal, ao pedir que o telão mostrasse uma imagem, mas acabou saindo de sintonia com o produtor. Enquanto comentava uma das pautas do programa, a famosa disse Eu vou pedir ao nosso diretor para ele colocar um gráfico, uma arte, que o G1 fez e eu achei bem interessante, pois resume bem esse caso. Entretanto, ao ver que foi exibida uma outra imagem, Patrícia perdeu a paciência e disparou. Tava certinho, diretor. Era a outra. Volta então. Vamos lá. Vamos entrar em sintonia. Por conta do acontecido, Patrícia voltou a ser assunto entre os internautas. Os internautas comentaram sobre o acontecido nas suas redes sociais. Um escreveu Bem feito. Que bom que ela trata todo mundo igual. Falsa não é. Brincou uma usuária do Twitter. Outro usuário, porém, já não gostou da atitude da apresentadora. Mais um dia e a Patrícia Poeta em primeiro. O jeito é fazer campanha para tirarmos esse programa do ar. O que vocês acham da atitude da Patrícia Poeta? Ela está certa? Como que é? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Deixe uma nota para ela também de 0 a 10. Bom, agora vamos falar da Zilu, ex-Zezé de Camargo. Feliz e satisfeita com seu atual momento, a Zilu teve que rebater um comentário. Um comentário não. Um ataque sofrido por um seguidor em seu Instagram, que escreveu Bom, gente. Agora vamos falar da Zilu, ex-Zezé de Camargo. Feliz e satisfeita com seu atual momento, ela infelizmente teve que rebater um ataque sofrido por um seguidor em seu Instagram, que escreveu Bom, gente. Aí ela deu uma resposta muito boa para o internauta. Ela disse... Quando você diminui uma mulher ou mede a beleza de qualquer pessoa através da sua opinião, você retrata unicamente seu caráter e educação. O que seria do verde se todos gostassem do amarelo? Opinião deve ser dada quando solicitada. De resto, é só falta de educação mesmo. E a sua está bem abaixo da média, escreveu a Zilu. O que vocês acham da resposta da Zilu aí? Foi boa ou não? Bom, gente. Foi essas notícias. Peço que deixe o like no vídeo para nos ajudar aí. E se inscreva no canal.